oi pessoal escondido o que está escondido vamos achar amiguinhos quem está escondido aqui nessa linda panela cheia de espuma quem está atrás da espuma pega um tenta pegar um dúvida pega um e é espuma é vai pegar qual pegou quem apareceu o jovem pega bota aqui ó bota ele aqui rápido o jovem com seu dinossauro amiguinhos olha aqui quem é essa mamãe pique mamãe pique uau mas como é grande debaixo da espuma tem um jovem jovem olha isso jovem cheio de espuma e e quem é papai pique papai pique olha pepa pig pepa pig caramba outra pepa pig aqui gente cheio de espuma e essa ai mais pepa e essa ai quem é a pepa de a pepa da padaria que vem com um copinho na mão olha ficamos cheio de espuma joga de novo esconde esconde da espuma socorro 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 não pega pega ele joga na espuma joga na espuma e agora eles estão brincando na piscina de espuma eu tô brincando na espuma fedido com uma espuma preta na espuma vem vira ai jorge um condomínio um lacana espuma espuma eu vou cair enrique Tem muita espuma, né? Olha o papai Pig! Você é a mamãe? É? Olha! Não, está bem? Está bem, não, não! Olha a espuma! Vamos fazer mais espuma! Mais espuma! Mais espuma! Olha a espuma! Olha a espuma que está fazendo! Olha a espuma! E quem está escondido na espuma? Quem está escondido? Quem está escondido? Olá! Olá! Quem se escondeu na espuma? Ah não! É a espuma! É a espuma! Ficou na espuma! Está presa na espuma! Bora dar tchau para ela! Tchau, Peppa! Tchau! Eu tenho uma espuma! Joga beijo para ela! É! Papai Pig também! Tchau, tchau! Família Pig! Tchau, tchau! Até logo! Tchau! Tchau, tchau!